Na Itália, a população dos javalis cresce com a ausência de predadores e abundância de alimentos nas lavouras e também nas lixeiras. As redes sociais divulgam diversas imagens destes animais entrando nas cidades. Algumas mostram fêmeas deitadas nas ruas amamentando seus filhotes. As pessoas se sentem amedrontadas. Em várias partes do país foram encontrados javalis mortos contaminados com a peste suína africana. O surto da doença havia sido relatado no noroeste no começo do ano. Na região do Lácio, onde fica a capital, até agora foram confirmados seis casos de javalis infectados. A peste suína é inofensiva ao ser humano, mas é mortal aos porcos. E para conter uma eventual epidemia nos arredores de Roma, foi revelado um plano que inclui barreiras e o abatimento dos animais. A peste suína é inofensiva ao ser humano, mas é um plano que inclui barreiras e o abatimento dos animais.